FALEM NERD Beleza, Gabriel aqui Galera, acabou de sair o trailer de Vingadores Ultimato Novo trailer, terceiro trailer Vamo fazer o react dele aqui agora Então, partiu Agora eu to no nível Beleza que eu te amava Ah, o Dome de Ferro 3 A nome dos guardiões da Galaxi Eu realmente esperava sair de uma última ruptura O mundo mudou Nenhum de nós poderíamos ir embora Cara, o Capitão foi aí Cara, filho do Capitão é um arqueiro E às vezes é o melhor que podemos fazer A Viúva A Viúva A Ronin A Interroda por Carter E a Civil Asgard Odin Eu ainda espero que essas pessoas morrem Caraca, velho A Rora Mas é isso, cara Mas é isso, cara A gente continua dizendo a todos que eles deveriam ir embora Alguns também Mas não a gente Mas é isso Meu Deus Carlos Koch vendo... Caraca, todo mundo desaparecer Sim Nós vamo isso A todos que não estão nessa rua Para tentar Olha o cabelo da Viúva Cabelo da Viúva O Lito tá ruim Que isso Nós vamos O que é que precisa O que é que precisa O que é que precisa Tony Caraca, galera Uniforme do rei do cu Caraca Caraca Acaba Acabou Acabou Galera Vou até pegar a câmera aqui Galera Que trailer Da hora Mano Até a capta máfia Tá no trailer É claro Já sabia que eu vi o filme Ah Não vou falar que vai Vocês podem ver que eu não ouviu Mas Acabou que tá aparecendo É É O filme dos Vingadores Já foi na cara também Galera Mano Esse foi o React Vou fazer o review Esse vídeo vai sair hoje O review O trailer Analisando o trailer Passo a passo Aí Eu tenho que ver Mas provavelmente Eu vou gravar e postar amanhã Talvez Ou Esse vídeo sai hoje Então é isso Eu espero que eu tenha gostado O review foi muito React Mano Que trailer Tá doido Esse foi o React Do trailer dos Vingadores Ultimato E que trailer Melhor Mano Parece todos Os personagens Tipo assim A origem De todos O Homem de Ferro Capitão Thor Todo mundo Só não pareceu Loki Mas cara Muito Top Mano Homem de Ferro Volta pra Terra Com o Uniforme do Reino Quântico Uniforme do Reino Quântico Galera Uniforme branco Mano E que planeta Era aquele que eles estavam Aquilo não era a Terra Então é isso pessoal Espero que eu tenha gostado Mais tarde Eu faço uma análise Completa E É isso Espero que eu tenha gostado Se você gosta deixa um like Favorito Se não for inscrito Se inscrevam Me sigam lá no Instagram Nas redes sociais Se vocês quiserem Galera Vou falar um negócio aqui rapidinho Tô vendo que os vídeos Estão pegando muita visualização Tá pegando umas 30 views E tal Galera Se inscreva Se inscreva aí no canal Pra Dar aquela força Beleza Dar aquela ajuda Beleza Pra Dar força no canal Que o canal Tá começando agora E tal Se inscreva aí Por favor Fazendo aquela força Dar aquela força Beleza Então é isso Daqui a pouco Sai o vídeo É isso Espero que você tenha gostado Valeu Falou